Agora, quanto que sai um valor de uma oportunidade dessa daí, pai? Chuta, chuta alto. Não, chuta alto. Diferenciado no rolê esse fracar, hein? Outro avião na feira do rolo, filho. Olha o controle aqui na caixa do Nes, eu tenho esse aqui do Mega. Pastel verdadeiro, ó. Confia, pai. O Halo 4, edição limitada, um salve pro Pinguinho, mostrando a coleção completa dos mini-crack, ó. Aí, canalha, se inscreva no canal do U Colecionador, filho. Dá trabalho pintar esses muros, pai. Uhul! Rapaziada, achamos um Meguinha no estado de nervo. Segura essa sacola aqui, ela vai voar, ó. Ó, estado de nervo aqui, por 5 contas. É 5, você falou? Seu de 10. Seu de 10. Tá no estado de nervo. Funciona? Mas tem que arrumar. Eita peste. Quanto é o valor de uma oportunidade dessa aqui? Aí, você vai embora hoje, 70. 70 contas, só de raiva, sem funcionar. Funciona, mas tem que arrumar. Tem que arrumar, olha, gente. Meu Deus do céu. Já funcionou muito, então. E esse Wii preto, que já foi todo aberto aqui, tá todo arrebentado? Não, pai, não fala isso só que você é melhor que uma virgem. É, isso é nada. Esse funciona? Esse funciona. Eu já funciono. Eu já funciono. Esse é quanto? Não, esse aí é pra coleção. Esse é pra coleção. E o Mega você tá se desfazendo? Tô. Rapaz, essa é a pior decisão que você tá tomando na sua vida, hein? Será? Vou ter umas três doenças. Você abrindo mão do Mega Drive 3 pra ficar com o Wii? Não, 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 não. Vai dar tudo errado. Por isso que o mundo começou a dar errado desde o dia que eu comecei a parar de falar Mega Drive passado é agora. Aí o mundo virou uma bagunça. Mas é o seguinte. Esse aqui... Esse aqui já foi arrumado, tá, gente? Vai, continua. É um videogame melhor de toda essa geração, só mais um mundo ainda não tá... Do nada. Do nada. Esse aqui é o melhor que eu me ver. O camarote emocionado aí, ó. Tem essa que a gente tá ali também. Tá me emocionado. Tá me emocionado. Caramba, que tristeza. Vou chorar, ó. Vou chorar, cara. Entre um Wii funcionando... Ó, entre um Wii funcionando... Mega Drive na Deep Web. Entre um Wii funcionando, que já foi consertado, mas funciona em um Mega Drive quebrado, da Deep Web. Esse aqui, eu ficava com o Mega. Eu arriscaria no Mega. De corpião, eu me entregava aqui. Confia. Você confia. É difícil. É difícil. É muito difícil. Galera, encontramos aqui uma outra banquinha cheia de oportunidade. Videogame tudo de origem duvidosa, claro, né? Achamos esse aqui customizado do Crash, né? Não vou nem tirar pra não bagunçar. Aqui o vendedor aqui, com certeza, ele vai fazer tudo a 30, 40 conto, né? Cada videogame, né? Com certeza. Com certeza, né? Sim ou com certeza? Ali tem um Meguinha. Quanto é um Meguinha seu desse? Esse daí? É. Com cabo... 280. 280 com cabo RF de Super Nintendo. Mega Drive. Confia. Ele fica mais bonito ainda. Fica mais bonito ainda. Esse é 280 e esse? 150. Tipo, ele falou com tanto nojo, assim. Vocês não viram a expressão dele. Quanto que é um Super Nintendo seu na sua banca? Vai embora hoje? Vai embora hoje. 220. Mais caro que o Mega? O Mega Drive sempre é povão, né? O Mega Drive se acha em qualquer lugar mais barato. Mas, na minha opinião, o Mega é melhor que o Super. Então, é, cara. O mundo não tá preparado pra isso, né? Nessa hora, acho que eu perdi uns 3 inscritos. Inclusive, manda um salve aqui pra galera aí, ó. Fala, galera. Se inscreve aí e deixa o like, hein? Se inscreva no nosso canal, cara aí. E outra, agora tem um videogame aqui de 20 conto, ó. Confia. Esse aqui, esse WeVision aqui. Aí foi embora, sem conto. Sem conto, só de raiva. Compartilha, dois controles. Dois controles. Cheio de papo. Se marcar, ele paga até um pastel por sem conto ainda. Agora, que legal, ó. Uns gêmeos. Esse aqui sai quanto? Sim. Cem reais. Caralho, mais caro que o videogame? Mais caro que o videogame, né? Agora, esse Sega Saturno. Olha, mano, ele tá quente. Ele tá quente. O sol tá fritando ele. Não precisa nem de botar na tomada. Se apertar, ele já liga aqui. Tão quente que tá, mano. Quanto tá valendo uma oportunidade dessa, junto com o Daytona USA? Quentão. Quinhentos reais? Eita, peste, mano. Você sabe que eu paguei dez reais na Feira do Rolo, né? Eu paguei uma vez. O meu tem hoje, eu paguei dez. O meu tem rodo nosso. Aí, já zoado aí, tá vendo? Nem funciona. Tá aí, gente. Quinhentos reais um Sega Saturno. Vocês acham que esse preço tá bom? Põe pra mim no comentário aí. Ó, borracha. A gente tá aqui na Feira do Rolo aqui, ó. Botando a vida em perigo aí. Só raridade, ó. Joguinhos de Wii tá tendo. Joguinhos de Xbox tá tendo. E da hora que eu vim aqui na caçada, né? Do Wii U, né? Pra quem não sabe, eu tô na busca de terminar o Funset do Wii U. Faltam sessenta e sete jogos. Eu tenho cem jogos, né? E os jogos que tem aqui, eu já tenho, né? Tá? Ah, é um joguinhos diferenciados no rolê. Né? O Wii U tá tendo. Tem muita coisa, mano. Dificilmente você vai achar alguma coisa barata, né, mano? Barato mesmo é só o Master System aqui, né? Dez conto cada uma, as fitinhas, né? Você falou? Não é não? Esse daí não veio naquele lote lá, não? Aí, gente. Alex Kid. Galera que curte o Master System, põe no comentário aí. SMS aí, ó. Eu vou deixar um coraçãozinho aí. Quem curte o Master System de verdade aí. E outra, a caixinha tá lotada, mano. Feira do Rolo é bom por causa disso, mano. Porque você acha as oportunidades e as oportunidades tá voando, né, mano? Ó, esse joguinho aqui. Esse é diferenciado, ó. TV Colosso, ó. Olha a borracha. Ele tá emocionado. É a banquinha das raridades. E nós achamos aqui um Last Guardian. The Last Guardian. Isso aí deve ser, mano. Isso aí que a gente conta, mano. Pela caixa, ela é papelão, mas parece madeira. Nossa, velho. Um artbook. Um artbook. Realizando o meu sonho de criança. E olha que eu nunca joguei o jogo. Artbook. Aqui do lado, ó. Tem adesivos. Aqui tem o quê? Aqui é o jogo, né? Inclusive, isso aí. Nossa, tem mais coisa lá pra dentro, né? O jogo. Nossa, coisa linda, ó. Nossa, aqui é o par. Deve ser uns 30 conto, né? 20 não é não. Deixa eu ver aqui o que nós abre aqui, ó. Tem mais. Nossa, velho, mano. Tem um pardal aqui dentro, porracha. Olha que bagulho louco, mano. Esse é diferenciado, mano. É vivo esse aqui? Pode tocar? Pode. Ah, é de plástico, né? Bonequinho. Tem um bonequinho aí? Inclusive, tem esse jogo pra VR, mano. Tem a versão... Ó, tem um bonequinho. Não vou nem tirar nele. Mas, ó. O bagulho é louco. Deixa eu colocar o celular aqui dentro, só pra vocês verem, ó. Olha que louco, ó. Diferenciado no rolê. Deixa eu colocar ali dentro da caixa. Mano, muito bem feito o acabamento, a asa. Nossa, velho. E agora chegamos na melhor parte, né? A melhor parte é a parte verdadeira, né? A parte do preço, né? Não é 20 conto. Ah... Quanto será que tá um bicho desse? Olha. Esse aqui é... É 20 reais? Isso. 20 reais. 20? Olha, gente. Cadê, ó? Cadê, ó? Confia, pai. Faz o U, ó. 2 mil reais essa oportunidade, ó. U, rapaz. Aqui é outro nível, hein? Pra quem curte, pra quem é do colecionismo, né? E guarda os bonequinhos na lateral do rolê, né, mano? Isso aqui, mano, cê é doido, mano. Ele voa também, igual no jogo? Voa, voa, né? Por isso que ele tá dentro da caixa, né? Ele só tá ali, me sai, que voa. Ah, só jogar pro alto ele voa, mano. Então tá aí, gente. Colocar aqui, o mano tá fechando a caixa. Vou mostrar aqui. Tem umas outras edições especiais, Gold Off-Rore. Esse Pip-Boy aqui, seria o quê? É um relógio, velho. É um relógio? Um relógio desse tamanho. Vocês conhecem um relógio desse tamanho, gente? É um relógio, mano. Ó, um Xbox One, um Elite Nightmares. Diferenciado, hein, mano? É, mano. Lacrado. Pô, tô dando trabalho pro Centro, não? Tô dando trabalho, mano. Fala, eu gosto de trabalhar com isso, fala. É diferenciado no rolê. Cinco reais, então, só de raiva. O Halo 4, edição limitada. Um salve pro Pinguinho. Salve, Pinguinho. Tamo junto aí, ó. Halo tá tendo, ó. Vinte conto aqui. Não é vinte, não? Isso é um pouquinho mais caro, né? Um pouquinho. Esse não põe preço, né? Eu sei, né? Só os idiotas perguntam o preço. Qual? O Halo? É. Trezentos. Trezentos, só de raiva. Vai, Pinguinho. Oportunidade tá tendo, ó. Trezentos conto. Só de raiva. É, ó. Tá aí, ó. Tem um negócio de elefante aqui. É uma edição especial de alguma coisa. Eita peste, mano. É Far Cry. Far Cry. Olha só, mano. Diferenciado no rolê esse Far Cry, hein? Pô, o bagulho é show de bola, mano. Tá aí, mano. Banquinha das raridades e o Caralho A4, mano. Cê é maluco. É. 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 E olha só que da hora, gente. Olha os mini crack aqui, ó. A coleção do rolê. Tá completo o rolê do Ospa Clube, mano? Completo. Olha aí, gente. Pela primeira vez no YouTube. É de limite. Pela primeira vez aqui mostrando a coleção completa dos mini crack, ó. Tá armado, viu? Cuidado aí, ó. É, tá armado os bichinhos aí, ó. Ó que da hora. Se liga. É, cara aí. Não mexe com eles não, hein? Quanto que é a coleção inteira? Trezentos. Trezentos pontos. Vou dar uma volta aqui e virou um negócio. E ainda vem com um altarzinho. Tem nenhum. A gente tem aqui, ó. Ele não tá caro, não. Tá em cima da mesinha, ó. Se tivesse no chão era mais barato. Ó o controle aqui na caixa do NES. Eu tenho esse aqui do Mega. Eu tenho esse do Mega Drive. Um Atari Flashback 7. Da hora. E olha só. Aqui, ó. É brinquedinho. Tem muito brinquedo na feira. Da hora. Ó aí. Agora esses brinquedinhos diferenciados. Eles vêm no plastiquinho, ó. Vem tudo bonitinho, tudo organizadinho. Da hora. Tem um somzinho de fundo. Tem um carrinho lotado ali de brinquedo. Show de bola, véi. Ó a borracha. Esse aqui é o melhor pastel aqui, ó. É o verdadeiro, mano. Pastel do Márcio aqui, ó. Márcio tá administrando. Márcio? Verdadeiro, hein, Márcio? Pastel verdadeiro, ó. Confia, pai. Tamo junto. Se inscreva no nosso canal, galera. Outro avião na feira do Roluf. Mas não para de passar avião aqui, ó. As oportunidades. Tá voando. Tá ou não tá a borracha? Ou mais. Ou mais, ó. Não, não. Vira, vira, vira. Ó, olha como é que chegou, ó. Colecionador. Vira o braço, vira o braço. O outro, o outro. Olha, olha. Feira do Rolo, cara. É, 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 é. Cara, é disso que nós tá falando. Colecionismo, pai. Confia, o golpe tá aí, ó. Rapaziada. Olha esse Dreamcast aqui. Nossa, se você ver no YouTube... Esse aqui, ó. Dream Passaporte. Tá lacrado. Esse Dreamcast é a edição especial aqui do... Do presidencial. Esse é o diferenciado no rolê, né, mano? Ele quer tirar. Ele quer porque quer tirar, mano. Ele quer. O negócio é novo. O bagulho é zero, mano. É, calma. Ih, é tudo bonitinho, mano. Coisa... Cabo de rede, cara. Cabo de rede. Mano, coisa de antigamente era outro nível. Aqui é o quê? Controle. É o controle. Despertador tocando aqui. Agora, quanto que sai um valor de uma oportunidade dessa daí, pai? Chuta alto. Não, chuta alto. Chuta alto, borracha. Chuta alto, chuta alto. Deixa com os caras curiosos. Mano, eu vou até do outro lado da rua pra passear, mano. O cara falou pra chutar alto, pai. O cara falou pra me chutar alto. Quanto você acha que tá custando esse Dreamcast, mano? Bora lá, vamos voltar lá, mano. Vamos voltar lá, mano. Mostra a caixa de frente pra mim ver aqui, mano. Quanto que tá custando essa oportunidade, ó? Esse aqui, ó. Edição desse maluco aqui, ó. Edição presidencial. Meu Deus do céu. Chuta alto. Quanto tá saindo um Dreamcast desse, pai? Dois mil reais. Dois mil reais, mano. Frete grátis vindo buscar, né? Isso. Caramba. Olha só, mano. Esse aqui, essa daqui é rara, hein, mano. Essa é a diferença. Vira de costa, vira de costa. O japonês que fez. Olha só, mano. Dois mil reais. Confia, borracha. Se você assistiu esse vídeo até o final, digite a palavra-chave DC de Dreamcast no comentário. Que eu vou deixar um like, um coraçãozinho. E assim eu vou saber que você assistiu o vídeo inteiro. Você é um borracha emocionado. Últimos vídeos, os cards estão na tela. Considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos. Tchau, tchau. E aí